O Flamengo vai começar atacando pelo lado direito, autoriza o árbitro! O Galdino errou, o Ilhanão pra Pedro Rocha, boa bola pro Gabigol, marca a perna direita, bateu o Michel! É pra comemorar! Pertinho da bandeirinha de escanteio, vem com o Felipe Adão, cruzou, boa bola pra área, olha a finalização! Michel dentro da área, voltou pro Vitinho, levantou, direto o Giorgi, deu um tapinha nela! Levantou o Giorgi, deu uma espalmada nela, voltou o René, bateu! Come agora, Gabigol, lado direito, botou o bolão pro Michel, marca, bateu! O Michel tá pedindo, é pra ele, dentro da área, Michel cortou pro meio, passou, vai pintar, golaço, bateu! Passe pro Pedro Rocha, posição, é legal, pra ele, Pedro Rocha, marca o primeiro no Maraca, bateu! Michel, a bola é pra ele, Gabigol dentro da área, o cruzamento pro Gabigol marcar, pra fora! Na correria, bola longa, longa, correu, se esforçou, Michel botou na frente, lado direito, Pedro tá pedindo, Michel cortou, entrou na área, tocou pro Gabigol, Vitinho tá por aqui, Gabigol bateu! É pra comemorar! Golão do René, pro Vitinho, pra trás, Pedro bateu! Salvou, Giorgi, Gabigol, ainda é, vai tentar o toque, tocou na direita, Diego, boa bola pro Gabigol, bateu pro gol! É pra comemorar! É pra comemorar! Na área, corta a luz, Vitinho, no tra... Não dá nem pra parar! Olha o legão, de novo, Michel pra marcar, na trave de pedido, Diego, proteseu, tocou pro Gabigol! Vai marcar o hat-trick, bateu! É! É pra comemorar! Tegê, o tocou pro Gabigol, vai marcar... Cruzou pra área, Pedro! Não valeu, foi de gol! Crack da partida! Você é o maior artilheiro desde a reforma do Maracanã, com 33 gols e 9 gols em 7 jogos! Cara, você imaginou que, depois que vestisse a camisa do Flamengo, fosse conseguir chegar tão longe, assim? É, eu trabalho pra isso, né? Obviamente que meus companheiros têm muita parte nisso. Tô muito feliz pelos números, pelo primeiro hat-trick com a camisa do Mengão. Espero que possa vir mais. Mas, como eu sempre falo, eu trabalho pra não só fazer gols, mas também ajudar meus companheiros no que é que sai que seja. Também tô feliz pela assistência com o Michael, pelo primeiro gol dele e pelo trabalho da equipe. Olha, a gente espera também que você possa fazer muitos hat-tricks. Agora, como é que você avalia essa partida de hoje? A sua partida que foi, pra mim, excelente! Obrigado! Eu acho que foi uma partida muito difícil pra gente. Eles têm uma grande equipe, mas conseguimos fazer o que o Mister queria. Ofensamente, você tem uma grande equipe ali? E aí, eu quero tehmm cê тебя. Olha, eu vou te compris pra mim, soutenha também.